Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Dieter, CEO da AAA Inovação, e a gente está aqui diretamente do Collision Conference aqui em Toronto, no Canadá. E eu estou aqui com a Carolina Kiah, que é CEO da Bud, que é um software de gestão de times, uma startup, que inclusive falou aqui no evento, a Carol, a gente vai bater um papo aqui com ela. Kiah, muito se fala em futuro hoje. A gente vem nesses eventos e a gente sabe que se fala muito, não tem como não falar de AI generativa, metaverso, novas tecnologias, tendências que estão muito pautadas ali em avanços tecnológicos. No entanto, eu estava olhando a página de vocês e vocês mencionam que o futuro do trabalho passa pelo bem-estar dos funcionários. Me fala um pouco mais dessa visão que vocês têm e que vocês estão trazendo aqui nesse evento, que se fala tanto de tecnologia também. Boa, Lucas, demais. Obrigada pelo convite. E justamente o que a gente acredita é que, infelizmente, hoje as organizações estão deixando as pessoas cada vez mais doentes, né? Quando a gente pensa em níveis de estresse, burnout, infelizmente isso tem acontecido nas organizações e isso não vai ser sustentável. De alguma forma, as pessoas já estão buscando outras formas de trabalho. Temos falado muito de organizações saudáveis, a onda 3.0 desses formatos de organização. Então, para nós, o futuro precisa ter formatos de gestão, de liderança dentro das organizações que contribuam para o bem-estar das pessoas e não que atrapalhem. Então, é muito nessa linha o que a gente acredita, que a gente tem estudado, que vai ser o futuro do trabalho que hoje já está acontecendo, mas isso vai ser uma tendência cada vez mais forte. Legal. A gente produz conteúdo para muitas empresas que estão no Brasil, né? Empresas brasileiras. Como que você enxerga hoje essa questão do bem-estar no trabalho globalmente, mas também tentando fazer um recorte para o cenário brasileiro? E já emendando numa outra pergunta, quais são as consequências de não se investir no bem-estar das pessoas, não colocar o funcionário colaborador no centro da operação, enfim? Ótimo. A gente tem estudado muito sobre esse tema, né? E o que acontece? Hoje, os principais gatilhos de burnout, os principais motivos de tanto estresse, eles estão muito relacionados à falta de clareza das prioridades, falta de autonomia, falta de colaboração, falta de uma liderança que dê suporte. Ou seja, todos esses gatilhos, eles têm a ver com o trabalho em si. E as organizações, elas têm consciência de que elas precisam cuidar das pessoas, mas quando elas vão cuidar, elas acabam indo para práticas que estão fora da rotina de trabalho. Então elas trazem meditação, benefícios, academia, massagem, tudo isso também é importante, mas não está solucionando a causa raiz, que está muito relacionada às práticas de gestão. Então a gente viu nos últimos anos as organizações se movimentando para adotarem alguns formatos, algumas iniciativas, buscando resolver o bem-estar, buscando trazer mais bem-estar, mas infelizmente, essas iniciativas todas elas são band-aids, porque no fim do dia o que gera gatilho, o que estressa, o que não é sustentável são as práticas de gestão. Então essa é a nossa tese, é por isso que a gente acredita no bem-estar por meio das práticas de gestão. Não que as outras coisas não sejam importantes, elas também são importantes, mas os líderes, as lideranças precisam olhar para essas rotinas de gestão. E já existem muitas metodologias que são mais contemporâneas, prezam por mais transparência, colaboração, autonomia, como OKRs, retrospectivas, one-on-one, feedback contínuo. Já existe uma série de metodologias que podem ser utilizadas, mas elas são difíceis de adotar. Então para as lideranças, esse é o maior desafio. Eu sei que existem novos formatos de liderar, mas eu preciso de ajuda para adotar. Então é isso que a gente faz em Bud. Legal. Você consegue me dar um exemplo? Para um líder que tem essa consciência dessa necessidade, tem essa demanda, inclusive, ouve falar, sabe que é importante, no entanto, na segunda-feira tem aquela dificuldade de de fato adotar, de implementar. Por como que essa pessoa pode começar? Por onde que ela começa? Tanto a procurar conteúdo sobre isso, mas principalmente como que ela consegue começar a implementar? Claro. A gente começou muito, a Bud nasceu há dois anos atrás, a gente começou muito pelos OKRs. Então para quem está assistindo a gente e não teve contato com essa metodologia ainda, OKR significa objetivo e resultado chave. Muito do que a gente tem de estresse dentro do trabalho, um dos principais motivos, gatilhos de estresse, ansiedade, tem a ver com falta de clareza das prioridades. Acho que hoje a gente vive, tudo é urgente, tudo é para ontem, é uma lista gigante de atividade, eu não sei nem por onde começar. Então para quem está assistindo a gente e quer começar por algum lugar, a nossa sugestão é olhar para esse momento de definir prioridades, definir objetivos como algo colaborativo com o time, para que as pessoas se sintam parte e entendam de onde vem aquelas prioridades e por que o trabalho dela é importante. Outra dica é que a gente defina objetivos e resultados chave, a gente pode olhar para o ano, mas é importante que a gente olhe para cada trimestre também. Porque o contexto do mundo de mudança é muito rápido, né? A gente está aqui em um evento de inovação, as velocidades de mudança são cada vez maiores. Então é muito difícil ter algo que é perene por mais de três meses. Então o OKR, ele ajuda a gente a ter esse ritmo e essa flexibilidade em se adaptar às mudanças, né? Então a gente, a nossa sugestão é sempre olhar para ciclos de definição dessas prioridades. Então definir sempre de forma muito colaborativa com o time, adotar ferramentas ágeis como OKRs, metodologias ágeis como OKRs e ter essa ideia, né? De que eu preciso ter mais flexibilidade no momento em que eu defino uma estratégia e que eu vou para a parte da execução dessa estratégia. Eu preciso ir ajustando a rota conforme eu vou caminhando. Perfeito. Que legal. Muito bom ouvir falar sobre OKRs. Acho que é uma metodologia que a gente fala também lá na Triple A. A gente ensina sobre isso e é bacana se conectar e ver que vocês estão fazendo isso justamente para colocar as pessoas no centro também, né? Sensacional. Você teve a oportunidade de falar aqui no evento, aí eu fiquei curioso. Como é que foi a experiência para você? Como é que foi a reação das pessoas ao ouvir falar disso no evento que se fala basicamente 98% de tecnologia, né? A gente, quase todas as palestras tem a ver com inteligência e a gente sabe que vocês são um software também, né? Faltado em tecnologia. No entanto, como que foi falar sobre essa temática, a reação das pessoas e a experiência para você também? Demais. A gente acredita muito que o trabalho pode ser uma parte boa da nossa vida, né? Então, por isso que a gente tem essa tese de misturar práticas de gestão e time com o bem-estar. A gente acha que são coisas muito relacionadas, né? Quando as pessoas estão bem, elas conseguem oferecer o que elas têm de melhor, ser mais produtivas, estarem mais engajadas e motivadas. Então, para mim, é um privilégio sempre falar sobre esse tema, falar sobre o que a gente acredita. Já tinha falado no Web Summit sobre esse tema também, performance e bem-estar. E subir no palco aqui, né? No Canadá e poder representar a Bud, o que a gente acredita, foi demais. E estou tendo conexões super incríveis também, muito interessantes com outras pessoas que também estão fazendo trabalhos muito interessantes sobre tecnologia, sobre o futuro do trabalho, inteligência artificial, né? Essa Buzz, Word que a gente tem visto aqui nos conteúdos também. E obrigado pelo seu tempo. Obrigado por estar aqui com a gente. A gente, com certeza, vai ouvir falar bastante da Bud e de você. Então, com certeza, estaremos conectados. Pessoal da Turcoia, continue acompanhando a nossa cobertura aqui diretamente do Canadá, aqui do Collision Conference. e a gente se vê. Até. Obrigada. Tchau, tchau, gente.